Nada efetivo, é tudo ótimo Wow! Que isso? Vou dar crescimento, parece que nada Opa, um Pega crescimento Puxei Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins Então venha conhecer o Keydrop, maior e melhor site de skins CSGO Lá você pode abrir caixas por um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CSGO Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins para quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição Não deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo Vou pegar meio então É, eu tô meio O César tá meio já Eu tô meio Coringa B Tô escutando aqui Ai Bora Não tem nada A velho Vai ser B se eu acho Só o contato Tem parte do B mesmo hein Qualquer coisa, o César vira pro B e tu vai meio e um 9 Sim Pode ser? Tô atrapando pro B com certeza Boa Tô pintando aqui Eu pego o meio, eu pego o meio Ok, mirei passagem bombe Estou olhando, estou olhando, bombe ele não passou não Estou com você nave, estou com você Ah, ele abriu Abre time, abre todo mundo Corredor, corredor amarelo Fecha nave, fecha Boa Nada B Estou com você, estou com você nave Cadê? M4 Tá Fica anti-flash Tem Acelerando, volta, volta Cuidado que está acelerando Aqui, está aqui A gente te ajuda Tô meio, relaxe Nada rampa ainda, muito cego, muito cego Muito cego, muito cego Smoke nas... Nossa, cara Nada é feito É tudo bom Uou Que isso Cimento com 10, cimento com 10 Me mirou Aperta o bombe, um Cimento ainda, né? Voltaram Cimento matou? Não sei, acho que não Tinha um cimento, agora não sei Será que ele passou a esquerda aqui? Pode ter passado, pode ter passado Garantia a esquerda, nada Rampa é minha, tá? Vou dar clear cimento, parece que nada Opa, um Peguei cimento Puxei Vou inventar uma outra Quero ver Pra cair lá na escada, Daniel Pra cair na escada? Tá bom Só na ponta agora Só na ponta Oi? Quem? Peraí Quem é bater essa rampa, guys? Dá uma banca, pensei que é muito É Pende essa com grande well Olô Nem fudendo Olha, me smoke Cala Lá em barra é aquela Caralho Cuidado embaixo de você, Poco Meu amigo Olha o cara aqui A sua esquerda No bracinho dele Ah, eu fui Eu fui Ajuda Ajuda Tá aqui comigo, velho Pegando Pega To TRU Tomei Toma a garrafa Tomei seu pé na... Bombeiro Jame de perfume Tomei rápido No Tomei 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 Tô meio aqui, meio é meu? Tô meio aqui na escada Up, up aqui Na base, meio Up, é aonde? Bombeiro, bombeiro Que isso? Como não matou? Mais uma, mais uma, mais uma Meada, meada Pega da faca Tá lá embaixo, tá lá embaixo Tá lá no... Tá passando isso, voltando Tá meado Alô, que isso não matou coisas? Tchau 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 Smoke perfeito aqui, não é? Espatei em direita aqui, tá? Peguei um rampa. Ah, o outro me pegou da amarela. Morto. Morto. Boa nave. Boa, boa. É, é mão squeezy. Nave on fire. Que tranquilidade, hein, rapaziada. Boa, boa. Mais uma partidinha com os alunos. Só tem fera aqui no Segredos Pós, galera. Venha fazer parte. Maior comunidade de CS alto nível do Brasil. Mais de 100 aulas gravadas. Aulas presenciais. Joga comigo. Tem sorteio de faca. Tem grupo no WhatsApp. Grande beijo. Venha. Na descrição tem um livro. E a GG Easy abraça. Moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço. Na posição de bote. MNR é bigode. CSR é até bigode. Maluco é patente alta. E nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lá.